É, é o Gui, é, é, é o Gui, é, é o Gui. Nossa, tá muito alto esse time aí, velho. Que regime sustentável, nossa. Nossa, tá 3.600 também, não tá tão baixo assim, velho. Não, mas se a gente ganhar, se a gente ganhar, a gente vai ganhar na loteria, se a gente perder. Verdade. Se a gente perder, a gente vai perder 100 pontos. Tá, eu vou pegar o quê? Uma Kripp, que é por causa que tem o Gui? É. É. Não, mas acho que o Gui não vai de Pharah não, velho. Eu acho que vai ser o Trollh. Mas acho que, mano, ó. Ó, o White, eu sei que ele vai de... Ele vai de Zarya ou McCree ou Twight, que eu acho uma coisa. Não, mas o Twight vai de Zarya. Ó, mas esse time é muito viciado, velho, aí. Tá o regime, hein. Não, é o regime, sei lá, o regime vai de Zarya ou vai de, sei lá. Eu acho que o Twight vai de McCree, por causa que o regime vai de Zarya, o Trollhack vai de Pharah. O Gui, eu acho que vai pegar o WorldHog. Tá faltando um suporte em cima. Não, o WorldHog vai pegar o Kuri. É, acho que o Gui vai pegar o suporte e o Carlos também. Não, o Carlos vai de vida, velho. Ah, não, esse suporte tá certo. Tô maluco. Pô, cê é burro. Eu fico aqui mesmo, mano. Ele vai de Lúcio, velho. Ele vai de Lúcio. Só joga de Lúcio. Ah, joga. Vai, vai que a gente ganha. Não sei, cara. O problema é o... O problema é o Kuri e o... As chances nós tem. O Vence de Clown não segue, né, velho? O problema é ninguém, né? É, o problema é todo mundo, né, velho? Volta aí que tá lá na frente, velho. Acho que esse é o Tick Conco mais rápido que eu já joguei com. Na verdade, mas nunca vi um time tão alto assim, velho. Para, para. Quem que é para? D-Foot. Não, deve jogar o Lúcio, né? Não. Ó o Trollex, só o Trollex. D-Foot deve estar de McCree. McCree hoje. Não, tu acha que está de McCree, eu posso. D-Foot está de McCree. Ah, tu acha que está de Lúcio. Ah, tu acha que está de Lúcio. Ué, eu quase acertei tudo pra mim. Para em cima. Pra quebrar, não é barulho. Não dá, mano. É muito longe a farra pra dar tiro, velho. Não dá nem dano. Tiro na farra. Boa soldar. Para a porta só pela direita. Para a porta só pela direita. Nossa, ele empuxou, velho. Ah, sem estudo. Empuxou através da porta, velho. Tô que pariu. Como é que eu estou chegando? Normal. Dura quase nenhum ou não. Sessa desse aí, vai matar o nosso zinato, velho. Volta ao trabalho. Redime se eu tomo os tiros, velho. Eu vi. Boa tira, segurou bastante. E o FUT está em cima, né? Ah, valeu. Ah, óbvio que morreu, já era, velho. Nossa, esse Gord puxa muito, meu Deus. Tá aí o hito. Cara, você tinha que ver o jeito que ele me puxou, velho. Pronto. Mano, dá para matar o regime. O regime não é assim. Não, deixa o orb no cúlio, velho. Mano, é. Mata o cúlio, velho. Acho que dá para segurar. Deixa o orb no cúlio. Ah, ele não tem, eu não tenho nenhum, assim, mano. Estou entrando uma da farra, mas está difícil aqui, ó. Ficou tendo uma com o outro, que nem uma perereca. Matar um tiro, velho. Preciso de escudo, preciso de escudo. Porra. Eu vou ter que tirar a 3, 3, 3, vou soltar. Tá com o último minuto? Tá. Meu Deus, mano. Ó, os dois caras gastaram o que está de mim. Ué, eu estou ficando sem vida, velho. Que merda, mano. Nossa, cara. Não é que tu está ficando sem vida, que eles estão dando muito dano. Eles estão dando dano demais para curar. É, velho. Mano, tem um tem comba agora. Agora é a hora, velho. É, agora é hora de morrer. Ah, velho. Ah, estou morto. Porra, não tem a toa, mano. Ah, já era. Ah, já era. Obrigado. O que é a Corby? Ah, mano, eu não cabi. Mano, é muito. Não, não é de volta. Não aprendi nenhum, velho. Tô com sangue de vida, velho. Cara, eles estão muito fechados, velho. A gente precisa separar eles, velho. Tira o McRee, velho. Acho que o McRee vai sentar, não sei matar. Mano, mano, eu tô conseguindo matar, velho. O McRee deles, o Zafar deles, mano. Mas não tá matando a Zara, mano. Não dá, velho. Olha, cara. O Zafar, viu lá, mano. O cara puxa, mano. Vou trocar aqui, McRee. Vou pegar um Gange, ó. O Gange também não vai adiantar, sabe? Carudo. Ah, acho que vai mais que o outro, velho. Ah, é, é. É, não, velho. Gange vai te puxar de quem fala, pelo... Ele vai te puxar do mesmo jeito que ele tá me puxando, velho. O Cure é um Deus de hoje, de hoje, velho. O McRee tá no alto, velho. A Fara também. E aí, vou multar não? Vou multar ou não? Vai, tem que ultar. Vai, tem que ultar. Vai, mano. Mano, a gente não tá numa vez, velho. A gente não tá gastando muito. Aí eu sei, tá ligado. Eu sei aí os dois de vez em mim. Tá, vou multar aqui, então. Tenta pegar o... Bota a vida, ô... Olha. Calma aí, tá o Lusca aqui, porém. Ela tá em cima, ela vai ultar, hein. Ela tá em cima. Que esse cara, velho? Voltar, outros dois, outros dois. A Fara vai ultar, velho. Ela tá matando muito rápido, cara. Como assim? Nossa, cara, olha esse Cure, velho. Olha essa porra, velho. É, ele não é... Mano, não, velho. Ele não me puxou, cara. Ele me... Ele tacou o tiro onde eu ia, velho. Onde que eu dei o dash. Certinho. Mano, eu tô ficando sem vida, velho. Com um ring. Olha isso, cara. Ele não é... O Julia, tira o... O Mekri tá indo pela direita, ele vai ultar. Vamos ver pra ele. Aí, ele vai ultar pela foto. Boa. Olha esse cara, velho. Meu Deus, velho. Caralho, velho. O bicho é muito tapetado, velho. Você vê, velho, vai combar o porcão e Zarya agora. Ah, velho. Eu matei a farm, só mais... Eu ganhei o 36. Eu peguei a farm, mas a Zarya aqui o Zenyatta... Eu forsei o Lutz e o Zenyatta, velho. Dá pra ultrar, velho. A Zarya tem parede de atirar no escudo dela, velho. Ah, é tomado. E o Mekri em cima. Vai, Rafaela, pode... Pera. Pera aí. Foi. Espandinho se eu entro. Não parou pra nem esquerda, não. Troquei com ninguém. Troquei com o Mekri, velho. Tô morto. Nossa, eles tão... Só deixa, deixa. Ó a carga, ó a carga, gente. Nossa, tem mouse aqui, claro. De fogo. Ah, mano. Me ajuda. Ah, não. Fudeu. Meu Deus. Segura que eu tô com medo. Ah, eu morri. Esperadinho. Ai, ó. Nossa. O povo perdemos já, velho. Ah, seguramos bem, até. É, que seguramos mais que eles. Seguramos mais que eles. Seguramos mais que eu pensava que eles seguravam. Minha tacou aí. Ah, velho. Deixa eu tirar o Tracer, vai. Tracer não dá certo jeito nenhum. Você quer de Genji? Vai de Genji, vai de Genji. Não vai adiantar, cara. No Genji, eu sou o melhor de Tracer aqui de Genji. É um Reaper. É um Reaper aqui, não. Seria bom. Não sei, pega o Reaper então, pô. Não sei, cara. Ele vai me puxar do mesmo efeito, velho. Ah. Beleza, mano. Se ele não for puxar, já coloca o Barreira nele. Então, velho. Não salvou nenhuma vez, meu pô. Tem que ficar atento aí. Também? Não é toda hora aqui. Não é que ela troca. Tem escudo toda hora, velho. É. Minha palha podia ser uma troca. Botar escudo. Tem escudo infinito. Parece que tá naquela contenda, tá ligado? Que é três segundos a bater. Então só a gente pôr dentro na hora, tá ligado? É, e o tiro dá o dobro de dano nele, velho. Porque ele carrega, ele toda hora tá com dano 100%. Olha, eu posso falar a verdade, mas eu tava falando ele muito humano. É que eu tava pegando, eu segurava aquelas cinco balas. E na hora eu fui atacar, tinha uns zaniados. Na hora vinha um escudo das áreas assim, falando na minha frente. Bicho, parece que veio o futuro, mano. Caralho, eu tô me sentindo o Brasil jogando contra a porra do outro mano, né? Ah, eu já sei que vai fazer o futuro, eu garanto, velho. Não, no começo a gente fez por cara. É, às oito. Às oito? Ah, mano, se os caras falassem assim, a gente vai trocar o BKCD, tá ligado? Aí o Brasil começava a zanhar. Que prazer não ia, né? Pera, o BKCD tava um time do Brasil? Tava, né? Puta que pariu, que que foi idiota, velho? É. Pô, aquilo ali não era um campeonato de Brasil nem antes de rejeito, velho. Era só pra chamar mais pessoa pra assistir. É, isso daí. Tipo, a Blinder decidiu escolher, falou pras pessoas escolherem, tá ligado? O jogador, velho. Escolher um BKCD, isso que é... Igual a gente, tão com três tanques. Hum, então? Não, é, tão. Então, eu já vou morrer, velho. Me dá escudo aqui, meu. Pô. O cara tá... O cara tá muito arrapada, velho. Com o peido, mano. O negócio é essa por toda ela. Não consigo matar a zanhar toda ela. Nossa, foi o bem em cima do carro, velho. Eu acho que não vou conseguir matar aqueles zanhar, cara. Olha isso, velho. Ele tá só me esperando aqui. Ele tá ali na esquerda, velho, protegendo os zanhar. Tá zanhar até pegar alguém de algum fã, cara. Só, para na esquerda. Só, só farmando o último. Ah, acho que é da puta, mano. Ele é muito filho, é da puta. Vou pegar, vou pegar farro aqui, né? Olha lá, mano. Olha, para na esquerda, já, gente. Ah, eu sei. Vou pegar farro, meu. Nossa, ele está com troço. Ih, puxou, velho. Meu Deus. Parece que ele é bom, velho. Fica aqui. Mano, olha aquela farra lá na esquerda, gente. Mano, não tem como ir, velho. O porco está protegendo, cara. Vem, vem. Vai, agora vai. Vamos, passa, passa. Passa todo mundo, velho. Vem. Ajuda aqui com... A gente solta o hiper aqui, velho. Já volto, velho. Já volto. Pegue o zanhar, pegue o zanhar, pegue o zanhar. Muito bom. Boa. Ah, mas a farra a gente nem bosta, velho. Vai, vai. Para morrer. Matou em Hark. Matou em Hark. Matou em Hark. Boa. De ajuda aqui no ponto, pelo amor de Deus, amor. Ai, que porra do porco do carinho. Olha o ponto. Vamos. Ah, mas aqui tem um porco maluco, o Tano, aqui, velho. Tem. Luz com ganhado. Luz. Onde está o Luz? Eles vão vir? Não. Não, mas chegou. Boa. Trocaram. Trocaram. Botaram... O Gifuji trocaram a Zara. Agora eu tô aqui com a Zara e o... O Gifuji não percebeu não. Na defesa. Ah, é. Tava. Mas, de qualquer forma, não topa. Você é pai, a gente. Tá. Eu tô com o Tano. Só vou matar o reato e eu vou voltar, velho. Eu preciso de cura. Cura, cura. O Drogue não errou um gancho, velho. Olha a distância desse gancho. Não é nem... Nossa, é muito OP esse gancho dele, velho. O cara não errou um gancho, velho. Cara, o cara... Mano, mas deixa eu falar. Se você quiser me nerfar um gancho, acabou. Tudo aí. Não, não. Eles não têm que nerfar o gancho. Eles têm que arrumar essa merda. Olha o cara não errou um gancho, velho. Que perfeito. Já volta, já volta, já volta, já volta, gente. Vai, vai, vai. Vai, outra, outra. Não, não deu nem ele. Ele me enganchou de novo, velho. Eu te dei escudo. Qual é o negócio, ô... Ô, Rafael? Para, o loot dos DNA tá no salvo, gente. Ele me enganchou, velho. Ai, eu sou de novo. Terceira vez na mesma vida, velho. Mas que merda, mano. Bicho, não erra um gancho, velho. Puta, que pariu, mano. A gente não sabe brincar, velho. Cara, o safari tá enchendo de saco. Caralho, velho. Volta, volta pra caro. Me ajuda, me dá a crença, me dá alguma coisa aqui. Boa. Mano, uma farra, velho. Farra, quando tá ultando, a outra mata muito fácil. É. Pelo menos peguei o porco, velho. Pega a zara, pega a zara, sim. De novo, velho. Ó, vamos lá, gente. Fica aí, velho. Fijucura, velho. Ah, tá terminou o loot. Nossa, os dois minatos do time morreram. Ó, bicho já voltou, velho. Caralho, mas tá o time todo vivo, velho. Que porra é isso? É, eu peguei o loot quando eu bati o... O jogo na parede, velho. Nossa, velho, eu tô fugido. O porco tá atrás de mim, eu tô com um pouco a ele. Tô com medo aqui. Errou um gancho esse porco, velho. Tá aqui, tá com o chão? Nossa, Zeniap. Meu Deus, não tem pra onde eu ir, velho. Errou um gancho, pô, Kuri. Caraca, meu. Tô só mil, cara. Me cura aqui ou é assim. Pera aí você. Vamos, vamos, vamos. Tem que matar aqueles zeniapos lá do fundo. Pô, mano. Matei, 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 mas eu vou morrer, eu vou morrer. Boa, meu cara. Vai, eu, tá aí. Bora lá. Uh, tá com indivíduo. Boa, boa, boa. Mano, se não for agora, ela não vai mais, velho. Aí. Boa. Não. Mano, leg, desgraçado. Pony aqui atrás, mano. Health. Atá. Mano, eu chamei os poderes de John Cena, tá ligado? Marque por isso, né? Caralho, velho. Morreu. Entra o ponto. Safari não deixa o Death Teleport lugar em mim, velho. Toda hora ela tá onde eu tô, velho. O Finiato ainda tá lá, não? O Finiato ainda tá lá. O Finiato ainda tá lá. O Fari morreu, o Fari morreu, vai. O que é descuerdo? Ah, mas eu tô sentado. Boa. Ah, boa. Obrigado. Ah, meu Deus, é. Olha, Fari, Fari, Fari. Pega Fari. É, Fari, Fari. Cadê? Ah, Fari vai lutar. Vai não, vai não. Lúcio. Cadê o Lúcio? Tô ali atrás. Botaram três. É, eu fui. Botaram o Reaper também. Olha. Tô tentando um pra contestar, velho. Botaram o Med. Três logo, por favor. Quem que tá segurando? Aí. Aê. Caralho, moleque. Conseguimos juntar com a porra. O Thomas? Vamos ver, isso é longe, moleque. É longe. Meu Deus, cara. Acho que eu vou ir de meio. Não, não, não. A gente vai no ataque primeiro. A gente vai no ataque, tá? Acho que... Mano, é que no primeiro ponto, velho, tava muito difícil de invadir o Creeper, cara. Ó, mano, a gente tem que... Ó, matar um, a gente vai passar pela esquerda, tá ligado? Aí lá por trás, mano. A estratégia que a gente fez deu certo, mano. Mano, eu acho melhor a gente já todo mundo ir pela esquerda, velho. Porque o Curio vai ficar com dentro de lá e não vai dar pra ficar aqui, não, velho. Vou ficar lá no ar dando um tiro, ver se eu consigo com o Rafa alguém ou matar, beleza? Daí a gente vai... A gente tem que fazer uma ruchada aqui. A gente tem que fazer uma ruchada aqui. A gente tem que fazer uma ruchada, né? Pra ficar pra esquerda, velho. Depois a gente vai... A gente bota tudo ali, vai passando e todo mundo vai passando, velho. É estratégia, velho. Se não, não vai dar certo. Não é. Caralho, mano. Aqui é o último dos vencedores, velho. Finalzinho eu joguei bem de farra, velho. Tá louco. Tá, mano. Você sabe que a gente não pegar, a gente vai ter que segurar isso daí por 2 minutos e 11. Vai e... Que é bem difícil. Daí a gente... Não. A gente tem que no mínimo levar até a porta, velho. Até aquela porta lá, velho. Eles vão pegar meia, de certeza. Vai ter meia, de certeza, velho. Cadê, ó? Eles não vão assistir, mano. Cuidado. Bota tudo ali na tua mão, você vai. Já passa, já passa. Vem, vem, vem. Vai, 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 vem. Só um tiro, velho. Tava sem vida também. Eu quis chegar rápido, velho, mas... Tô segurando aí, mano. Ó, farra. Não tenho mais luxo. Esse aqui é o último luxo nosso, hein. Só tenho mais esse. Porra, agora que vocês me falam, tá lixo? Puta que pariu, velho. Ó o Enhart, Rafaado. Mota o Enhart, ó. Ó, farra. Mata a farra. Morri ele. Tá um peido. Ahn... Ahn... Morri, velho. Ninguém matou a farra. Tô um peido essa porra. Nem pra ninguém virar pra cima e dar um tiro. Qualquer coisa, velho. Tá merda, morreu. Bota... Bota a pessoa de peça agarrada, joga. Ahn... Não vai dar fim. Hipp. Ai, meu Deus. Que... Velho, é uma estrupa. Sim... Ahn... Nossa... Pô, mas... Só matou a farra, tava pra conseguir, velho. Que te matou o Enhart, a farra tava sem vida. Ninguém me ajuda a matar, velho. Tá sozinho ali. Não tinha ninguém pra te ajudar a matar, velho. É, velho. É foda quando tem só um pra matar a farra, velho. Olha aqui, eu nem sou... Na verdade, quem poderia tentar te ajudar é o Hellson, tá ligado? É, então, mas nem pra... É difícil, velho. É difícil, velho. Mas se ele for... Se ele for... Se ele for na farra, tá bom, mano. Vamos matar, mano. Assim, eu acertei dois tiros nela. Só que o Lúcio e o Zenato tava correndo nela. Não deu pra matar, mano. Esse mapa aqui também não ajuda, velho. Esse mapa que eu vi. Dá pra segurar, gente. Dá pra segurar, mano. Mano, é que... Você viu como eles fizeram da outra vez, né, velho? Mano, o negócio... Todo mundo fica atrás de mim, mano. Não tem como ele ia acertar o Heihard atrás de mim. Você viu como eles fizeram da outra vez, velho. É, tem que defender atrás, senão eles estão defendendo, velho. Tem que ficar o suporte aqui no aço. Tem que ficar o suporte aqui no aço. Não tem que ficar o Heihard atrás de mim. Tá bom. Tem que ficar o Heihard atrás de mim. O joga atrás, o joga atrás, vem, vem, aqui é o jog, gente, tá ali, tá ali, tem um mecre ali no alto, velho. Ó, matei em cima, ouvi, ouvi, ouvi. O cara morreu. Boa, morreu-se. Ah, tomou-se. A geniá tá morrendo. Eu vou. Grupa, velho, cês tão muito separado, velho. Nossa, me ferrou você, velho. Olha a distância. Boa, Rafael. Ah, me cura aqui, velho. Ó, porquê, ó, porquê, ó, porquê. Não tem ninguém, velho. Para, para, para. Tá morrendo a fara. Cura. Ô, Lúcio, vem um pouco aqui pra trás pra não ficar, não? Nossa. Fechei, fechei, fechei. Tá bom que bugou. Agora eu cura pra puta, cara, se bugou. Mano, mas, ô, ele quebra muito rápido, mano. É baseira. A gente dá uma aqui em cortar, ele tem uma... Macri tá em cima. Mas vamos com o baú. Para. Para na direita. Nossa, tô sim. Eu tô sem minha luz. Pô, bota coisa para lá, velho. Ai, ai, ai. Cura, cura. Tá com orb aqui, ó. Ninja. Tá com orb, hein. Vamos ver. Orb na fara. Para morrer, para morrer. Dá um tiro, velho. É, é tão legal quando... Ah, boa. Matou, matou. Boa, matou. Boa, matou. Morreu. Mano, a gente poderia ter ganhado essa porra, mano. Ficou triste quando aconteceu isso, velho. Que porra, aqui é meia aí, velho. Poderia ter ganhado, velho. Mano, matei a safara umas 20 vezes com a meia, velho. Puta que porra. Verda rápido, mano. Nice. Devia ter ido de meia na defesa desse porra. Mano, melhor empatado do que a gente perder, velho. Não sei não. A gente ia perder dois pontos, velho. A gente ia perder dois pontos, velho. Se for, velho. Caralho, eles montaram o puta disso. Aí, olha o minifão. Vamos andar pro Gui GG. Ah, não apareceu meu profiterinho pra mim, velho. Ah, que isso, velho. Aí, deu. Aí, deu, deu. Tá ligado? Não, é pra mim agora. É, agora apareceu pra mim. Aí. Quem é? Ó quanto dano o cara deu. É louco, velho. Ah, nem pouco. Eu vi um cara que fez 35 mil de dano. Ó, joga um jogo. Não, eu falei bloqueio. Falei bloqueio. Falei. Falei 40. Ah, é? É, bloqueei 42 mil. O maior que eu já vi de react foi 53, velho. O maior que eu já bloqueei de react deve ter sido 10 mil. Eu jogo muito de react, tipo. Não, não fui eu que bloqueei 53. O maior react foi o jogo. Bom que ele cai contra ele de novo, velho. Vamos, velho. Porra. A gente tá no lucro, velho. Fechou do gol. Vamos fazer um empate acima dele?